A partir de uma inovação criada pelo Comitê Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça de Alagoas, agora os pagamentos de precatórios aos credores do município de Maceió devem acontecer de forma rápida. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o juiz Rafael Casado, que é presidente desse Comitê Gestor de Precatórios. Doutor, explica um pouquinho então que inovação é essa que está trazendo mais celeridade aos credores. Certo, só para poder facilitar o entendimento, o município de Maceió é do regime especial do pagamento de precatórios. Então, por ser do regime especial, ele destina um percentual que é calculado ano a ano, dentre todas as suas receitas líquidas, para o pagamento mensal dos seus valores de precatórios que tem atrasado. Até 2029, é assim que determina a Constituição, ele tem que pagar esse percentual para quitar, até 2029, todos os precatórios que tem aberto. E a resolução do CNJ prevê que metade desse pagamento mensal é destinada para a lista geral de credores e a outra metade para uma lista de quem tem interesse em fazer acordos diretos. Então, o histórico e a experiência nos mostrou que esse 50% que ficava destinado para os acordos diretos passava o ano todo parado esse dinheiro, com prejuízo para a municipalidade, porque o rendimento era pouco, enquanto que a atualização dos créditos era com base na taxa selic, que é um valor alto. E o próprio município trouxe essa proposta e passou pelo comitê gestor de precatórios, que é composto por representantes do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. E decidimos, por acatar esse pedido, de destinar os valores dos pagamentos mensais 100% para a lista geral de credores, fazendo com que essa lista andasse mais rápido. E o município garantiu um aporte extra de pagamento para os acordos diretos. Ou seja, essa grande mudança aí vai poder beneficiar muito mais credores, né, a partir de agora? Sem dúvida, porque agora a lista vai andar mais rápido e com o pagamento, com os aportes que serão feitos agora no mês de julho, e também um aporte maior que é no mês de dezembro, que foi o plano de pagamento homologado, essa lista vai andar e serão vários credores beneficiados. Só nesse primeiro semestre foram beneficiados aí cerca de 50 credores, para esse segundo semestre, qual a expectativa? Esses 50 credores foram beneficiados somente com acordo direto, fora os da lista geral. E a expectativa é que nós vamos abrir um novo edital, em conjunto com o TRT, com o TRF e com o município de Maceió, um novo edital para quem quiser e tiver interesse de fazer novamente esse acordo direto, e deve beneficiar um número semelhante a esse, de em torno de 40 a 50 credores, provavelmente devem ter novamente interesse. Esse é um papel fundamental do Tribunal de Justiça também, né, doutor? Está preocupado com essas questões, com essa celeridade aí? Sim, porque é uma garantia da efetivação da prestação judicial, né, ela só conclui quando há o pagamento para o credor, e por isso que a gente sempre zela por manter essa ordem e essa celeridade. Nossa perspectiva é de que no final do ano conseguiremos quitar todos os precatórios do orçamento de 2021, para no ano de 2025 já começar a pagar os precatórios de 2022. Então, isso mostra que o Tribunal e o Comitê Gestor estão atentos e acompanhando e monitorando esses pagamentos que estão em aberto.